Nós recebemos o convite através de uma companheira nossa da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado para ministrar uma palestra sobre cultura popular do Maranhão, lá no Centro de Ensino Jackson Lago, no bairro do João Paulo, bem em frente à sede do Colégio Batista. Veja como foi. Foi muito gratificante a recepção das professoras do Centro Educacional Jackson Lago, da Rede Estadual de Educação. Falar e interagir com os estudantes sobre a cultura popular do Maranhão é uma pauta agradável. Nós nos sentimos, você é Jackson Lago, é Janoturno, nos sentimos honrados de receber esse ícone da cultura popular e já externar o convite para que você possa voltar dia 6 e 7 de dezembro na nossa apresentação do nosso projeto integrador. Seja bem-vindo e muito obrigada pela sua presença. Com essa aula sobre a nossa cultura maranhense, sobre os nossos principais cantores de toada, de Bambuio Boi, do nosso grande Costinho, o nosso mestre Costinho e demais cantadores de bolo. Então, obrigada, obrigada e volte sempre. A escola vai estar sempre aberta para você, para você ver aqui a escola e distribuir conhecimento, distribuir cultura, simpatia, tá certo? E agora ainda vai continuar conosco ainda, porque vai ter um podcast, e ele vai participar desse podcast aqui juntamente conosco, com o Carlos, com o Juju e companhia, tá certo? Tá bom? Então, obrigada a todos vocês que também dão uma aula, uma aula de atenção, de respeito pela nossa cultura. E levem esse conhecimento para a vida. E hoje nós temos o privilégio de trazer uma pessoa que sempre lutou pela cultura. Ele tem vastos trabalhos em prol da cultura, que antes é Raimundo. A gente podia chamar ele até de embaixador, porque é uma pessoa que luta muito o tempo pela cultura maranhense. E se destaca muito com os trabalhos dele com o Mameu Boi. Inclusive, a música de Humberto, que ele levou para a Alcione, que ela canta hoje de forma belíssima, que é Maranhão, meu tesouro no torrão. Ela canta porque o Zé Raimundo passou a música para ela, de Humberto. Então, o Zé Raimundo tem um trabalho maravilhoso em prol da cultura maranhense, e a gente tem a honra hoje de recebê-lo aqui, estar com a gente. Isso aqui é só um pouquinho do que eu falei, porque ele tem... Ele vai falar agora para vocês o quanto trabalha sempre em prol da cultura do nosso estado. Ouvir-los cantar um refrão do nosso hino cultural e folclórico confirmou o interesse de todos, alunos e professores, pelas coisas nossas. Ouvir-los cantar um telefone Ouvir-los cantar um telefone Muito bem, nós tivemos no Centro de Ensino Jackson Lago a convite da Neurimar Almeida, muito amiga das professoras daquela unidade escolar e nós ficamos de voltar nos dias 6 e 7 de dezembro, nesta semana para uma nova palestra cultural com alunos dos turnos matutino e vespertino. Nós agradecemos essa deferência que nos concedeu não só a diretoria do Centro de Ensino Jackson Lago, os demais professores, funcionários e os próprios estudantes a quem nós devotamos uma gratidão muito grande. Legenda Adriana Zanotto